Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo, eu sou o Fachelo. Eu sou o Rafa Pereira. Nós somos do Rede Rafa e hoje vamos falar de um assunto que vocês adoram. Novela que está indo mal em audiência, não é mesmo, Rafa? Pois é, né? Engraçado que todo flop que flopa na audiência, na TV aberta, meio que faz sucesso aqui no Rede Rafa. A gente tem esse poder de engajar os flops que estão aí derrotando a audiência na TV aberta. Que hoje a gente vai falar sobre Império, que está aí numa reprise especial no horário nobre, entretanto tá cada vez afundando a audiência da Globo às nove da noite. É após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Desde o ano passado, por causas maiores que todo mundo sabe quais são, as emissoras estão tendo que reprisar novelas e a Globo não fica de fora disso. No horário das nove, a emissora já exibiu Fina Estampa e A Força do Querer. E quando pensou que finalmente poderia voltar com tramas inéditas, veio aí mais problemas e ela partiu para outras reprises. E a escolhida foi Império de Agnaldo Silva. Acontece que a trama começou no dia 12 de abril, até com números promissores. O segundo capítulo deu 32 pontos de audiência, mais audiência inclusive que o primeiro capítulo. Então eles falaram assim, pode ser que essa ideia dê certo, mas acontece é que não deu. Pois é, e aí a gente vê o poder que o BBB desse ano teve para elevar os índices de audiência das novelas da grade. Porque você pega, por exemplo, A Força do Querer. A Força do Querer sempre marcava ali entre uns 28 e 30 pontos. Começou o BBB, subiu para 36, 35, tanto que o final chegou a picos de 40 pontos. Isso depois que o BBB começou. E a mesma coisa com o Império. O Império começou aí nas últimas semanas do BBB e estava ali marcando 30, 32 pontos, sofrendo ali no sofrimento para chegar na casa dos 30 pontos. Acabou o BBB, a audiência foi só caindo, 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 caindo. Então assim, basicamente, Império estava servindo como sala de espera para a galera assistir o BBB. E agora, sem o potencial do BBB, a audiência de Império está cada vez caindo. E agora que começou os capítulos inéditos de Salve-se Quem Puder, Império está praticamente todo dia perdendo para Salve-se Quem Puder. Uma coisa que a gente não via desde Babilônia, né? Desde 2015. Uma novela das nove perder quase que diariamente para uma novela das sete. E os índices que o Império está marcando no horário também são índices que a gente não via há um bom tempo. Império aí está marcando 27, 26 pontos todo santo dia. É uma coisa que a gente não via aí desde a Lei do Amor. Nem no sétimo guardião marcava índices tão pífios que o Império está marcando agora. Alegre! Pois é, a gente tem aquela dúvida na cabeça. Será que a Globo vai deixar uma novela que está só descendo ladeira abaixo na audiência no ar até outubro? Porque a estimativa é que a novela termine de ser reprisada em outubro. Mas acontece que com esses números tão ruins, a expectativa é o quê? É que eles passem a tesoura mesmo nessa novela para ela terminar antes e eles entrarem com uma outra reprise de peso aí. Quem sabe a Favorito, algum novelão que chama a atenção. Mas eu confesso que se a gente pegar a ideia do que estava sendo programado anteriormente, a reprise de Império não foi escolhida assim como um erro. Porque, por exemplo, Fina Estampa. Ela voltou no começo do ano passado e marcou um índice altíssimo de audiência. E Fina Estampa era aquela novela que todo mundo conhecia pelos personagens, né? Falo de Fina Estampa, a gente lembra Tereza Cristina, Pereirão, Cro, mas não sabe exatamente como os fatos aconteciam ao longo da trama. Depois que Fina Estampa acabou, a Globo veio com um super novelão, A Força do Querer. Que apesar de ser uma novela incrível, todo mundo lembrava de como os fatos iam se desenrolando, de como as histórias caminhavam. Tanto que Fina Estampa teve mais audiência que A Força do Querer. Então, se a gente pegar por essa lógica, a Globo pensou assim, Ah, vamos pegar uma novela que o povo lembra, porque tem Comendador, Shana, Cora, nomes que os telespectadores conhecem, sabem quem são, mas não sabem exatamente como a trama foi desenrolando. Mas acontece que a estratégia agora não deu certo. Eu, particularmente, considero Império uma novela muito fria, muito escura, aquela trama que você não consegue se apegar, que os personagens não são carismáticos, estão ali mesmo só para preencher o número de elenco que precisa ter uma novela para ela ser aprovada. Eu acho que Aguinaldo Silva ali, todo o seu ápice ficou em Senhoras do Destino, duas caras que eu considero boas. Aí Fina Estampa, ele estava sem criatividade, fez aquele pastelão que deu certo, e ele tentou voltar com Império, uma coisa mais sofisticada e tudo mais, só que não deu certo. Então, a pergunta que não quer calar agora é, será que a Globo vai manter uma novela que está fracassando até outubro, tipo chutar o pau da barraca, ou eles vão encurtar para vir aí com uma outra reprise de peso? Olha, Rafa, respondendo a tua pergunta, eu acho que a Globo deveria encurtar sim Império, porque, vamos colocar no caso, se fosse uma novela inédita, marcando esses índices pífios, com certeza a Globo já estava tomando uma providência, já estava alterando o roteiro, já estava colocando aí o Ricardo Linhares, se fosse na gestão do Silvio de Abreu, né, já estava colocando o Ricardo Linhares para dar ali uma mexida, uma agilizada. Então, assim, se fosse uma novela inédita, no caso, já que é uma reprise, a novela está pronta, não tem o que mudar, a única coisa que tem que mudar é acelerar a edição, sabe? É uma história que todo mundo já conhece e que claramente não está agradando o público, porque uma coisa que a gente teve agora, uma coisa que foi concretizada com essas reprises da quarentena, de edição especial, é que o público só vai rever aquilo que ele quer, aquilo que ele se sente à vontade para rever. A gente pode pegar, por exemplo, aí Totalmente Demais, que foi reprisada no ano passado, no horário 17, e marcou uma média geral maior do que ela marcou lá em 2015. E ao mesmo tempo que a gente estava tendo Totalmente Demais, estava reprisando Novo Mundo, que é uma novela que a galera estava, assim, ó, praticamente cagando para a reprise de Novo Mundo. Então, sim, essas reprises de quarentena comprovou o fato de que a galera vai naquilo que ela já conhece e naquilo que ela sente prazer, naquilo que ela sente vontade em rever. Algo que não está acontecendo com a reprise de Império, claramente. A gente pega aí, por exemplo, a vida da gente que está sendo reprisada. Ela não tem uma grande audiência, ela não é nenhum fenômeno, mas ela tem um público consolidado e ela sempre está ali na meta do horário, marcando seus 20, 22 pontos, nos melhores dias 23, 24. Então, ela tem um público fiel. Já Império, a gente vê claramente que a audiência está caindo dia a dia. A lógica mais plausível seria a Globo acelerar a edição e colocar uma outra reprise, até porque parece que no horário da I-7 agora não vai entrar quanto mais vida melhor em agosto, vai entrar uma outra reprise. E independente da novela, essa nova reprise que vai suceder, salve-se quem puder, no horário da I-7, vai acabar aí por janeiro. E Império, né, acabaria por outubro, está programado para acabar em outubro, né, e entraria Um Lugar ao Sol, da Alicia Manzo. Então, assim, se a Globo adiantar Império, acabando ela ali por agosto, setembro, mais ou menos, dá para colocar uma outra novela das nove de peso, que o público sinta a vontade de rever de novo, e colocar a estreia das novelas inéditas, tudo para janeiro de 2022, né. Se a gente está aí com reprise desde o ano passado, não custa esperar mais um pouquinho para vir aí um pacotão de novelas inéditas, tudo de uma vez, entre janeiro e fevereiro de 2022. Então, a lógica seria que a Globo, sim, adiantasse a reprise de Império, e que também Império, vamos falar a verdade, né. Qual que é o atrativo de Império? Se nem esse fator que você falou agora, dos personagens marcantes, chamou o público, né, qual seria o outro atrativo? Porque é uma história fraca, o verdadeiro plot de Império só acontece da metade para o final, que é a falsa morte do Comendador, e ainda assim, esse plot, lá em 2014, não chamou muito a atenção do público, e a novela, por enquanto, só fica naquele desenrolar da Cristina para ser assumida como filha do Comendador, o romance do Comendador com a Sweet Child, sabe, tipo, é uma história muito fraca, que realmente não dá vontade de rever. Bom, então agora a gente quer saber o que vocês acham, qual é o real motivo que está fazendo o Império marcar números pífios na audiência? Comenta aqui embaixo, que eu e o Rafa adoram ficar lendo comentário de vocês, curta esse vídeo se ainda não fez isso, ative as notificações, se inscreva aqui no Rio de Rafa, seja muito bem-vindo, e... tô esquecendo alguma coisa, Rafa? Não, acho que é só isso, só. Agora só resta a gente se despedir. Um grande beijo, um grande abraço, continue aqui com a gente, veja os próximos vídeos, veja os vídeos antigos, compartilha com todo mundo, e até lá. Tchau, tchau.